Em cada detalhe, um encanto diferente. No brinquedo, pai e filho urso brincam juntos. Um incentivo à união familiar. Essa foi a inspiração do Natal dos Ursos Peraltas. A decoração natalina do Shopping Flamboyant que foi inaugurada hoje. O Natal é considerado um dos momentos mais especiais do ano. Não só pelas vendas, o que a gente quer também é encantar esse público todo. O Flamboyant é a vitrine de Goiás, então ele traz as pessoas de outras cidades para poder ver suas decorações. Então é com grande responsabilidade que a gente escolhe esse tema de decoração de Natal com muito carinho a cada ano. Em cada cantinho do Shopping, uma atração. Aqui os visitantes vão poder brincar e rodar com os ursos. Já a grande colmeia, instalada numa árvore de 12 metros de altura, garante a produção do mel, o alimento preferido deles. A decoradora Cecília Dale foi quem imaginou cada detalhe. E foram os nove netos dela que aprovaram a criação. Uma delas era apaixonada por um urso. E aí eu sempre tinha que contar uma história do urso. E aí eu fui contando essa história e essa história começou a me dar uma sensação de que isso poderia ser um enredo de Natal maravilhoso. E testei com ela. E o olhinho dela brilhou. A partir do momento que o olhinho dela brilhou, eu disse, vai funcionar. E para criar todo esse mundo de sonhos, o investimento do Shopping foi de 3 milhões de reais. Mas vai valer a pena cada centavo, já que a expectativa é um aumento nas vendas de 12% com relação ao mesmo período do ano passado. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas de mel, os bebês ursinhos agora vão poder dormir em paz. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas. E o mais importante, com uma casa como essa e as mamadeiras abastecidas.